Ô novinha inocente, não tá sabendo de nada Esplanando pra favela, que é minha namorada Minha intenção é boa, de malandro ela suplente E a melhor coisa do mundo, é uma novinha virgem Eu digo que tô amando, ela acha isso gostoso Mas quando faço trabalho, me passo por mentiroso Nós não ama, nós engana, nós não ama, nós engana Que vence o pele inteiro Tete vo, tete vo, tete vo, tete vo Tete vo, tete vo, tete vo, tete vo O fiel de fechar, levanta a mão pro Alcão E aí, irmão! O meu cérebro se estirar, se calocar Direita a rendição chapa Só você, C, durando se liga, vou dizer É pra você se nazer, o país rola Todo mundo na nossa voz Vai, 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 vai O calor, o calor, o calor A mão pra cima e dá um grito quem tá avançando Vai, vai, humildemente eu tô cantando Sou a religião lá do morro do Turanô Eu cago a paz e canto com o coração Muito humildo é tibidão, é irmão Humildade, disciplina, vida louca Diretamente no chapa, só você ter No ano se liga, vou dizer É fácil de se lancer, um barriola Negócio, abete o pé, pega por ti Vou fazer amor e muita fé Sem violência, só chega e fala que é nó Vai tocando, depois eu tô com a rosa Já vou pra cumprir, lá pra cumprir, lá pra cumprir O que vem que eu tô cantando Sou a religião lá do morro do Turanô Eu cago a paz e canto com o coração Muito humildade, brilhão, é irmão É boné, cara? 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 Eu vou pro pai, eu vou pro pai, todo mundo tem tudo bem alto, vai 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 Eu vou pro pai, procura o meu negão, vou subir no palco ao som do tanguanzão Que o cachorro rola mesmo e late que eu vou passar, agora eu sou torteiro Ninguém vai me segurar A caixão de risco! Vai 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 vai, caixão de carinha Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu vou pro bar e procurar o meu negão Vou subir no palco ao sol do tamborzão Sou cachorrona mesmo, bate que eu vou passar Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar DJ é o meu som Eu já vou de tarinha No local do pega-pega eu esculacho Tá bonito, tá bonito Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Carola das bobozuda, agora fala pra você Quero ser com cachorrona e eu faço o homem enlouquecer Quero ser com cachorrona e eu faço o homem enlouquecer Oi, digi, 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 digi Quem sabe fazer o homem enlouquecer e dá um grito A mão eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Oi, 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 minha cadeira eu tô me achando Vai, sou absurdo, corte na ferramenta Quero ser um zug 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 zugиж Mexendo... Mexendo... Carnavoce rebolando... Ai! Me deixar mais buco... Desse jeito que euoriei tô querendo a buco, 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 buco... Crabateu, buco... Ei! Bateu calo! Crabateu calo, ó! Crabateu calo, tá ligado? É o que eu Lieu say, no claro ou no esgurro Eu estou alucinado Eu tô querendo a buco, buco, buco Buco, 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 buco... Oi! Buco, 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 buco... Boa, bonita e cheirosa, gosto do raço que eu amo e fruto Brilhando desse jeito, porque eu vou dar vida um pouco Porque eu tô querendo, eu tô futo Parabéns Você tá preparado, ó? Vai, bate o funk, bate o funk, bate o funk Vai, bate o funk Agora eu quero ver todo mundo assim, ó Todo mundo mesmo Vai parar Eu DJ, eu a moleque, DJ Vitor também Assim, ó Bota a mão na cabecinha que vai começar Que é um vento de novo na vibração Vai, 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 vai Vai, vai, vai Revolência é pom pom 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 Com a mão na cabeça que vai começar Revolência é pom pom 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 A voz é a galera, preste atenção Reboleche é a nova sensação Menino e menina não quente de fora Tudo vai começar o facadão O sumir é bom, gostoso demais Mulheres na frente, os homens atrás Vão na cabeça que vai começar O Reboleche, o Reboleche O Reboleche, 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 o Reboleche, o Reboleche Quem sabe? Vai, 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 vai! O Reboleche, o Reboleche, o Reboleche Se você quiser fica melhor Volta numa cabeça que vai começar O Reboleche, o Reboleche O Reboleche, o Reboleche O Reboleche, o Reboleche Daqui eu te ouvindo o grifinho do Iluidinho ali, ó Arrebentando, hein? Do outro lado da coxina ali A molecada da vibração Quero ver aí, ó, todo mundo, vai, 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 vai Reboleche, o Reboleche, o Reboleche, o Reboleche O Reboleche, o Reboleche, o Reboleche 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 O Reboleche, 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 o Reboleche Olha aqui, do lado o menino, do outro lado os The Kids arrebentando aqui, todo mundo sabe. Agora assim ó, quem sai de saia na rua aí, vindo e já, 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 vindo e já.